Olha só, filho, eu estou com essas motocas, mas eu vou te falar, já tô de saco cheio de andar de moto, cara, eu não aguento mais, só fazer manobra de moto. Toma, motos! Toma! Filha, eu estou de todas as minhas motos, vai ficar triste. Claro que não, eu tô de saco cheio dessas motos e eu não quero mais brincar de moto. Nem eu, já encheu o saco fazer manobra de moto, agora a gente vai ter que fazer alguma coisa inovadora. Diferente, nova, pica das galáxias! Isso, papai, corre no meio do mato, me segue! Não, correr é chato, filho. A gente, papai, vai poder andar de bicicleta! Vai ser a coleta! Bicicleta! Quanto que vem aqui, papai? Eu acho que a gente deve escolher uma que mais agrade a gente. A minha é verde, uou! A minha é branca! A minha bike é a mais incrível do mundo e a gente vai poder usar essa rampa para tentar pular, filho, ó! Mundo cheio de bicicleta! Uhul! Olha só! Uou! Uou! Olha isso, filho! Eu vou pular com você! Uou! Olha isso, papai! Yeah! Cacinho da filha! O papai consegue simplesmente voar com essa bike! Uou! 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 Eu achei você, papai! Uou! 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 Eu caí da bike, mas consegui manter o paraquedas! Pessoal, já vai deixando o seu joinha no vídeo do Maurício Moura! Eu já ia falar que você estava igual, Maurício Moura! Papai, aonde nós iremos fazer manobra agora de bicicleta? Filho, aonde nós faremos vai ser uma incógnita super épica, porque vai ser lá no prédio da cidade! Mas peraí, tô com uma dúvida aqui atrás da orelha! Sobe no meu helicóptero e eu vou tirar da sua dúvida durante o caminho! Fala! Cadê a bicicleta? A gente vai encontrar alguma por lá, filho! Lá tem uma loja super incrível de bicicletas! Você não sabe pilotar! Eu sei pilotar helicópteros! Eu já aprendi, filho! Faz muitos anos que eu jogo GTA V! Aham! Me fale mais dessa loja! Essa loja de bicicletas vende as melhores bicicletas do ano! E aí, a gente pode ir lá e pegar! Ah, emprestado! Exatamente, filho! Mas peraí! O motor do helicóptero quebrou! Me dei! Ah, meu papai! Filhão! Eu tive que saltar! Vou tentar mirar naquela piscina! Eu também vou mirar naquela piscina! Ah, eu vou conseguir, papai! Caí de cabeça na piscina! Uou! Yes! Eu consegui, mas eu bati na piscina! Ah, eu consegui, papai! Nós somos pai e filho aranha! Exato! Tá, a loja de bicicletas fica logo ali, filho! Você quer investigar? Sim! Eu quero investigar! Temos que tomar muito cuidado! Peraí! Eu vou tomar cuidado antes, papai! Cuidado, filho! Vamos indo, vamos indo! As bicicletas podem aparecer misteriosamente na nossa frente! Olha, eu vou tomar cuidado, papai! Olha pra mim! Tomando cuidado! Criança, aqui não dá pra editar! Vamos indo! Editar? O que você quer editar? Você não pode quebrar a vibe, porque não dá pra editar, porque eu não tenho como tirar essa... As bicicletas estão frisas na jaula! Como que vamos passar por aqui? Está do lado errado! Eu tenho um mod desse super salto? Yes! Consegui! Peguei a minha nova bicicleta! E agora, meus amigos da vizinhança, será que eu, o Spider-Man, vou conseguir subir até o prédio mais alto do Grand Theft Auto V? Papai, cadê você? Uou! Filho! Uou! Eu estou tentando subir em cima do Maze Bank! Com a minha bike! Super épica, filho! Conseguiu! Uou! Uou! Vamos indo, vamos indo! Vamos indo, vamos indo! Estou quase, estou quase, estou quase! Eu vou conseguir! Yes! Caraca! Eu sou um excelente manobrista de bicicletas! Agora falta só o meu filho subir aqui comigo! Será que você vai conseguir? Ai, peraí! Papai, eu estava... Meu filho é um péssimo bicicletista! É um péssimo ciclista! Falta de... Aí, assim, conseguiu! Vai, agora é só você manter! Vai, filho! Você consegue, filho! Vai, 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 vai! Maze Bank! Maze Bank! Maze Bank! Uou! 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 Estou chegando, papai! Você vai conseguir, filho! Estou aqui, filho! Estou chegando! Uou! Bicicleta não é fácil que moto! Uou! Conseguiu! Ah! Freia! Freia! Yeah! Poxa! Quase! Para mim bugou, filho! É! Agora eu consegui, papai! Graças ao senhor! Bom Deus! Mas, filho, peraí! Agora que nós subimos de bicicleta aqui, nós temos que espionar o escritório do Duende Vinte! Hã? O que é isso que está acontecendo aqui? Papai! Filha, parecia um sósia da gente! Esse escritório é muito bagunçado! Papai, eu estava apertando o E para entrar no carro! Vem, vem, vem! Vem, vem! Para colocar nas bicicletas da cidade! Ele está criando sósias! Exatamente! Ele vai transformar todos os ciclistas em ciclistas duende! Não, não é! Não pode, papai! O que será dos bicicleteiros sem as bicicletas? Filho, a gente vai ter que ir na Central Internacional das Bikes da cidade e conseguir salvar o mundo desse duende verde! Isso! Vamos pular daqui e a gente vai cair na Central da Bike! Vem cá! Não, eu vou pegar a minha bike! Ah, é verdade! Esse é o duende de bike! Eu sou um grande ciclista, eu não posso andar sem a minha bicicleta! Com certeza, papai! Meus amigos da vizinhança, vão deixando o seu joinha antes que o mundo seja tomado pelo duende verde! Tá, filho, parece que a Central dos Ciclistas fica lá no aeroporto! Uhul! Então vamos diretamente para lá, papai! Uhul! Eu já estou chegando! Cara, fazer manobra de bike é muito mais fácil do que de motocicleta, filho! É, papai, foi o que eu te disse! Eu consigo simplesmente voar com muita facilidade! Yes! É melhor que avião! Em vez de avião, compra uma bike! Em vez de comprar um avião, compre uma bicicleta! Yes! Só aqui na Ricardo Eletro! Beleza, filho! Cheguei! Cheguei aqui perto da Central dos Bicicleteiros! Uhul! Só tem que achar o duende verde e acabar com ele! Certo, papai! Eu estou dentro do aeroporto já! É aqui, filho! A Central das Bicicletas do Duende Verde está logo ali! Cadê você? Aqui, papai! Ali é o duende verde! Se esconde, se esconde, se esconde! Filho, você está vendo? É o duende verde! Ele quer acabar com todas as bicicletas, papai! Espera aí! Vamos atrás dele sem fazer barulho! Sem fazer barulho! Ah! Toma! Toma, asa! Toma! Pula! Yes! I can't! Salvamos o dia mais uma vez! Homem-Aranha e o seu filho Baby Spider! Ande de bicicleta! Obrigado a todos que se divertiram com a nossa aventura! Andem de bicicleta e façam exercícios físicos! Sim! Respeite seus pais, tire boas notas, estude bastante e faça uma dieta balanceada! Assim, você vai ser o Homem-Aranha! Yeah! Encontre a bicicleta que está no link na descrição! Haha! Yeah! Seja membro do canal! Seja membro! E tchau! Tchau! Simplesmente fenomenal! Yeah! 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 Assista os vídeos da tela final! Tchau!